Fala galera, bem-vindos de volta ao canal, estamos de volta com a nossa série do canal, exclusivamente do canal Como seria, e como seria o Ibrahimovic no Flamengo? Isso você vai acompanhar aqui no canal Ah meu amigo, não deixe de passar no Brasfoot Amazing ou Amazim E link está na descrição, lá tem pet, tem skin, tem tudo pro seu Brasfoot, vai ficar top demais Top demais Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e marque o sininho, é importante galera Marcar o sininho pra receber as notificações de novos vídeos, para que você não perca nenhum vídeo aqui do canal Bem galera, aqui o Ibrahimovic teve um bom desempenho Na minha opinião foi um desempenho já esperado, na minha opinião, porque o elenco aqui do Flamengo Não é essas coisas, comparado ao Manchester United que o Ibrahimovic jogava Joga né, caso jogava aqui no jogo Enfim, mas o Ibrahimovic ele é muito mito cara, mesmo ele jogando sozinho no clube, isso aí é prova viva até na vida real Aí na seleção da Suécia ele joga bem pra caramba, já fez golaço, bicicleta aí fora da área, já fez desgrama toda aí de calcanhar, karatê Então a gente analisou aqui, né, no Flamengo Eu tentei analisar várias táticas, né, nessa análise aqui eu não mostro os jogos, porque fica muito grande o vídeo, vai ficar muito chato o vídeo também Eu mostro só o resultado final, né Como eu fui demitido aqui do time, consegui ser demitido mesmo com o Ibrahimovic aqui no clube Por causa do salário, né, que ficou muito alto, 207 mil O Flamengo não conseguiu sustentar o Ibrahimovic Acabou que terminou com menos jogos do que da outra do Cristiano Ronaldo no Barcelona Se você não viu a do Cristiano Ronaldo, vai lá na playlist de como seria, que lá vai ter todos os vídeos dessa série Então aqui o Ibrahimovic ele teve uma boa pontuação, uma boa pontuação, né, pontuação, não sei o que eu estou falando assim Mas a gente vai olhar aqui a pontuação média dele Ó, ele provavelmente vai ser bola de ouro, tá, bola de ouro do campeonato brasileiro, Ibrahimovic 23 jogos, e a nota dele, 7,11 Então fica aí a nota do Ibrahimovic, se você quiser contratá-lo no Flamengo, caso você esteja no Flamengo e tenha dinheiro Você contrata o Ibrahimovic, você vai ver que ele vai jogar bem pra caramba Você vai também depender do seu meio campo, principalmente, porque o Ibrahimovic é um jogador diária Ele vai depender do meio campo do time Mas ele rendeu muito bem no Flamengo Não meteu gol, mas teve jogo que ele tirou nota boa mesmo sem ter feito gol Então quer dizer que ele faz muita diferença no time também Eu coloquei ele como capitão também, como batedor de falta E coloquei ele em vários tipos de formação Ele sozinho no ataque, ele com dois atacantes, ele com mais um atacante E funcionou, de todas as formas, funcionou do mesmo jeito Ele foi bem em todas as formas Porém, ele não meteu tantos gols, eu acredito que a do meio campo Eu acho que teria que reformar aí no Flamengo Nessa série, como eu havia explicado, eu não reformo o meio campo Pra deixar bem mais assim, vamos supor, entre aspas, realista Foi legal, foi legal jogar com o Ibrahimovic no Flamengo Se você tem alguma sugestão aí de jogador que você quer ver em algum clube brasileiro Ou estrangeiro, alguma coisa Deixe no comentário aí Comente o jogador, o clube que você quer ver Comente aí, cara O comentário, o espaço é seu É seu o espaço de comentar Então, a gente vai ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido o vídeo Por ter tido a curiosidade de ver como foi no Flamengo E até o próximo vídeo de como seria Como seria Talvez eu faça aí um de Suárez Suárez e... É, Suárez no PSG Que eu tenho curiosidade de ver o Suárez e o Cavani Junto aqui no braço de ver como é que fica Mas aí é uma sugestão Vocês podem dar outras sugestões aí Pra o próximo vídeo Falou, batatas, tchau Tchau Obrigado.